...quadros como ficaram bonitos, né? Devem ter aproximadamente uns 3 metros mais ou menos de altura. Mas se cair isso aí, mas não, eu não gostei não. Se cair, mata primeiro o dono, né? Não, não gostei não, eu não gosto desses trem contemporâneos, não. É verdade, eu acho. Se fosse um... ...do cícero... ...nagatão, você gosta? Se fosse assim, pode ser o mais clichê do mundo. O leão, o touro, que todo mundo coloca em casa nos quadros, tá ligado? Mas eu não gosto de artes contemporâneos. É tigre, é? Todo mundo coloca essas porra. ...porcelanato gostoso. ...e sem contar que ele também disponibiliza um... ...vazou pra caralho, o nome dela é Ayla. Caralho, o Zampo tá identificando todo mundo. Mas você quer roubar a casa, bicho? Aproveita aí, manda um e-mail pro Thales perguntando qual horário que não tem ninguém na casa. Invade pelo deserto. Cara, eu sou bom de reparar, velho. Eu percebi. Eu percebi que você é bom de reparar. Agora vamos conhecer Thales em tons escuros, tons claros, o ripado de madeira que se... Caralho, olha a Dolce & Gabbana ali em cima. ...a luminária também, que ela se comunica... Esse quarto é um apartamento... Aquela bolsa vale pro meu apartamento inteiro. É, empresta o mesmo que você tá procurando os itens de valor nesse acaso. Eu tô reparando em tudo, velho. Uai. Como todo banho velho drogado. É mesmo, Patrick. Que é a proposta desse projeto. Aquela bolsa vale uns 250 mil reais, Vitor. Que é pra você trabalhar, colocar seu notebook aqui. Caralho, olha aí. E aí, Zafa, beleza? Tudo bom. Os caras não, os outros. Que tal é essa maldade? Eu, que... Eu não tenho nada a ver com isso. Porra, né? Eu tô falando que tá sujo, ó. Ah, que tal. Uma delícia. Não, pera. Tá suja ali a escada, ó. Caralho, velho. Ô, velho, é o Zanfa. Procura as coisas... Eu vou procurar a casa em Uberlândia aí. Pra gente ver se você consegue também assaltar. Eu reparo nas coisas, velho. Eu percebi, principalmente em valor. Sujeira? Cara, mas que casa bonita do caralho. Essa casa é muito bonita. Agora, essa parada me incomoda, tá vendo? O vidro na frente, você não tem uma privacidade. Ah, mas aí, velho, tem uma escada, pô, no meio do negócio. Mas você tem cortina, porra. Você tem cortina pra assaltar. Mas aí, como é que você vai passar pelo lado? Não, mas você vai andar azul na sala? Mas você não anda, não? Não, porque... O vidro mora com uma família, louco, filho. Ele mora com família, ele não sabe o que que é isso. Você com a casa grande dessa anda nu é uma metade, hein, pô. Vem, eu tava nu, eu andava nu quando a Maria tava na... Tava em Recife, viajando. Aí eu tava limpando as coisas nu. Minha namorada até brigava comigo. Rapaz, você anda nu em casa, se tiver alguém no primeiro ano. Pra andar aí, pra ele ver nu. Eu dei meu amor, eu moro aqui há quase 20 anos. Nunca vi um que vem andar com esse vídeo aqui. Eu tô nu porque eu tô liberto. Então, aí você tá... Ó, tem uma pessoa andando na rua do... Do coisa aí, do rapaz, do menino. Aí, Proma, você tá nu, o cara olha pro lado. E o problema é dele que olhou, eu tô dentro de casa. E se ele olhasse e ficasse pra mim, cara, não ia montar pra pomba assim. Pera aí, filha da puta, vai se fuder. Na piscina, olha onde você aproveita, olha onde você curte. Mas se eu puder, pô, olha aí. Uma área pra comer massa, pô, um ambiente do caralho. É não, é não. Agora essa calça track tá foda, né, meu bro? Vem comigo conhecer, que eu sou o nome dele. Caralho. Os dois braços de porta, velho. Nossa, velho. Agora o bicho ainda é todo traquinado. Tu sois fresca, é bicho? Como é o nome desse bicho mesmo? Porra, meu irmão, o cara tá numa casa de 39 milhão, Vitor. Você queria que ele era todo troncho. Não, pô, mas porra, mas precisava apertar o ovo? Porra, lógico que precisa, é moda de rio. Deixa eu te falar, Vitor. Por corretor ter sucesso, ele tem que se vestir desse jeito aí, pô. Porra, parecendo um gogoboy? É, pô, modernizado. Você apareceu, olhou, pergunta, quanto é que é a hora, meu brother? Ele já leva um dinheirinho, você. Ele ia dar uma gozada, né? Cara, só faltou uma TV ali pra dar aquele grau aí. Eu vou mostrar pra você que tem esses negócios, né? Colaborador entrar pela parte de trás, né, velho? Isso aí é foda, porra. Peraí. Na verdade, pelo que eu entendi, porra, é que... O caminho lateral não é só pra galera, não é só pro serviçais, né, por gente. É pra galera que o parque tá passando... Iiii, serviçais. Não, que nem você falou, você falou serviçal aí. Eu não falei em serviçal, eu falei em colaboradores. Você falou serviçal. Alguém falou serviçal. Eu não falei serviçal. Alguém falou serviçal aqui. Eu não falei serviçal. Então ele falou, hein, doidei. Iiii, falou serviçal, velho. Eu acho que eu li o mozinho, porra. Foi mal. Aí, tipo, sei lá, se você tá fazendo uma parada na área gourmet, os caras não entrar pela casa, tá ligado? Pra numelar. Quem tem dinheiro, os caras só pensam assim, tá dentro. Vou entrar. E de lá, o resto que se resolve. A gente... O cara que tem 40 milhões, velho, pra dar numa casa dessa aí. O cara nem se preocupa se a conta vai dar 50 mil no mês, porra. O cara tem algo sobrando, porra. Do Gustavo Lima? O foda é que você falou a gente, né, porra. A gente não, eu, né, porra. Eu acho. E você é concursado, porra. Você é o cara que se... Ah, levei uma topada, seu presidente. Hoje eu não vou trabalhar, não. Fica quando, em casa? Seu dedo é muito precioso pra gente. Filho da puta. Tô malucu. Se fuder, Gael. Cara, o cara não é foda. Concussado. Êxodo rural. Pau no cu. Saiu do Nordeste. Do cu do mundo. Ai, mano. Isso é foda, velho. Já pensou, velho? Caralho. E agora metendo uma dessa. Nunca viu dinheiro na vida. Quando viu dinheiro, já se logo endoidou. Então, ô... Aboval. Se você tivesse uma grana a ponto de dar 30 milhões de uma casa, você faria live? Levando em consideração que você já é rico. Essa parada levando em consideração que eu já sou rico não existe. Mas, velho, eu gosto disso aqui, velho. Eu gosto dessa bagunça. Eu gosto dessa resenha da loucura. Eu me divirto pra caralho, entendeu? Então, pra mim, acho que eu não pararia, não. Poderia diminuir a frequência. Lógico. Mas parar, eu não pararia, não. É. Sou rico? O Ronaldo faz lá, vai. O Ronaldo faz lá, velho. Porque é sempre isso, você tá ligado? Por quê? É transar com o entregador. É, é... Sabe? Vamos melhorar, gente. Fica muito artificial, né, pô? Fica artificial pra porra, velho. Fica, pô. Transar com o entregador. Cheguei nesse momento. A gente tá falando de... É porque ele tava com o entregador. A galera falou que ele tava transando com o entregador. Aí ele entrou na conversa de filmes pornôs artificiais, tá ligado, velho? É, já viu que tem filme pornôs ruim? As plots dos filmes pornôs é ruim. É, explode, pô. O cara chega, bate na porta, a mulher tá de calcinha, o cara vai lá e... Pera aí, tá, 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 sem querer. O cara, cadê o Cruz que falou que é corretor e não falou mais nada desse viado? Mano, que porra é essa foto de um cozoca, mano? Na moral, velho. Ô NFT, mano. É o menina, a Alana. Nossa, mano, essa imagem é amaldiçoada, a Alana, mano. Na moral, parece uma irmã. O que é isso? Tô parecendo um coelhinho, mano. Porra é essa, velho? Cara, parece aquelas meninas bem sem vergonha. Tá ligado aquelas meninas bem sem vergonha, que quando vai pra uma cachaçada, ela dá pra todo mundo, mas bota desculpa na cachaça. Você vê aquela safária de longe. Ah, esse daí tô fofa, né? Ah, ah, ah. Na moral? Oh. Tô fofa, tô fofa. Ah, eu tô fofa também. Agora tá mais contida, agora tá mais contida. Né? Calma, calma, cara. Olha meus cachos. Tá bem safada. Olha essas madeixas. Tá, muito safada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Too much safada, aquela foto.